DJ Gadu É o mano DJ David, o moleque é pra Hoje eu vou te comer safadinha Vou pagar pagada marinha Depois vou mandar tu vai Depois eu vou te fazer essa paz Vou pagar pagada marinha Depois vou mandar tu vai DJ aumenta o som Eu vou fuder tremendo a bunda DJ aumenta o som Eu vou fuder tremendo a bunda Toma pau vagaba Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Hoje eu vou te comer safadinha Vou pagar pra catamarinha Depois eu vou te comer safadinha Depois eu vou te comer safadinha Depois eu vou te comer safadinha DJ aumenta o som, eu vou fuder tremendo a bunda DJ aumenta o som, eu vou fuder tremendo a bunda O moleque é bravo 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 Dio